Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos, do canal Ciantonauta, e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a minha viagem para Singapura há muitos anos, na década de 80, quando eu viajava para lá, como era a vida em Singapura, como é a viagem daqui para lá, e o que acontecia em Singapura, que é um país que é muito sui generis, é um país que até hoje é um pouco polêmico, muito por causa das leis do país, e por causa também da mão inglesa, porque é um país bem interessante, que eu vou explicar para vocês ao longo do vídeo, então, bora conhecer Singapura comigo? Então vem! Singapura é um país onde ela foi colonizada pelos ingleses, e ela se baseia muito nas leis inglesas, então existem punições em Singapura, ou existiam naquela época, porque a última informação sobre uma punição severa que tem lá, que eu tenho, é de 2015, eu pesquisei, vocês vão encontrar aqui na descrição do vídeo todas as fontes, de onde eu tirei as pesquisas, que eu fiz, e a última informação sobre a punição da chibatada, por exemplo, é de 2015, onde dois alemães sofreram chibatadas por vandalismo, tem também o caso de 1994, do americano, que também sofreu chibatadas, Singapura ainda é um dos países que tem a pena de morte, eles utilizam a pena de morte através do enforcamento, e eu vou explicar tudo isso para vocês com calma, a coisa da chibatada é uma coisa meio que medieval, e nesse caso a pessoa é muito rapidamente julgada, o julgamento, o resultado, a condenação, e a execução da penalidade é muito rápida em Singapura, a pessoa é pega numa quarta-feira, e na sexta-feira já está sendo enforcada, e nem o Papa atira, não importa de que país seja a pessoa, vocês vão ver durante, ao longo do vídeo, as imagens que eu vou colocar aqui, certo, vocês vão ter uma ideia de como era Singapura, na época que eu viajava para lá, na década de 80, e que eu creio que hoje já pode ter mudado muita coisa, mas, infelizmente, nas minhas pesquisas, as últimas notícias que eu tive sobre o que acontece com relação às penalidades de Singapura, são de 2015, a mais recente notícia que eu tenho é de 2015, é justamente o episódio da chibatada nos alemães, no que eles chamam de Känning, então, esse Känning, ele é feito da seguinte forma, a pessoa é vestida com uma roupa quase que, muito fina, muito fina, muito fina mesmo, só para não deixar a pessoa nua, né, e é colocado a um protetor, é colocado, perdão, um protetor nos órgãos genitais, para não atingir demais, e a pessoa leva as chibatadas com uma cana de açúcar grande, daí o nome Känning, em inglês, que significaria, numa tradução mal feita, assim, livremente, Kännear, quer dizer, bater com a cana, né, Känning, C-A-N-N-I-G, vou botar aqui escrito como se escreve, Känning, então, teve esse americano de 1994, que levou as chibatadas, né, e muita gente, muita gente, na época, o presidente dos Estados Unidos se envolveu, o embaixador dos Estados Unidos, lá em Singapura, se envolveu, o Papa tentou impedir, e ninguém consegue impedir, e é muito rápido, muito rápido mesmo, e como já está aprovado, como há evidências estatísticas, vocês podem conferir, tem um vídeo do Pirula, que fala sobre isso, sobre a pena de morte, e que pena de morte não resolve criminalidade no país, por acaso, o índice de criminalidade no Singapura é baixíssimo, mas não é por causa desse tipo de pena de morte, tá, eu não vou entrar em detalhes sobre pena de morte aqui, não é minha intenção, isso é um debate que levaria horas, meses, dias, anos, e não é minha intenção falar sobre pena de morte aqui, tá, então, é, voltando ao caso do Känning, acontece mesmo, né, ou acontecia, eu não sei se continua acontecendo, eu procurei pesquisar e não sei se de lá pra cá alterou, mas, com relação ao enforcamento, ele é realizado todas as sextas-feiras, é porque eles acreditam lá, dentro das religiões deles, de que sexta-feira é um ótimo dia para morrer, vejam bem, porque os deuses, lá, as entidades em que eles acreditam, receberiam melhor as pessoas que morressem nas sextas-feiras, tá, então, eles têm um ditadozinho lá, que diz assim, Friday Hanging Day, traduzindo ao pé da letra, sexta-feira, dia do enforcamento, que é to hang, é pendurar, ou, então, enforcar, em inglês. Dito isso, tá aqui a forma como é feito o Känning, vou botar aqui a imagem, tô botando aqui, estou botando aqui a imagem pra vocês, pra vocês terem uma ideia de como é feito. Fica um médico, tá, esse médico fica lá, de plantão, no caso da pessoa desmaiar durante esse açoitamento, vamos dizer assim, né, essa execução das chibatadas, ele vai lá, reanima a pessoa e a pessoa continua recebendo a chibatada até que termine a quantidade certa. Essa pessoa fica com sequelas para o resto da vida. Parece, né, ouvir dizer, não posso afirmar, não tenho fontes seguras, de que a pessoa urina sangue durante seis meses após uma sessão de chibatadas dessa. Mas, dependendo do número de chibatadas, acho que pode chegar a 50, é uma coisa absurda, né, é uma coisa medieval, é uma coisa que devia acabar. Mas, não vamos entrar nesse detalhe aqui sobre leis internacionais, Singapura, que cuide das leis dela, a gente tem que se preocupar mais com o nosso Brasil mesmo. Então, quanto às penalidades, né, eu já expliquei pra vocês, principalmente, muito, com relação às curiosidades, Singapura é um país muito bonito, é um país lindíssimo, é um país onde as ruas são limpas, porque você tem, hoje em dia, eu pesquisei, tá, a fonte está aqui embaixo, fiz o dever de casa, né, você tem multas por jogar papel no chão, e, ou, prisão, também, você tem multas por cuspir no chão, vocês tem multas por fumar, vocês vão ver, acessando os links aqui de baixo, os vários tipos de multa, e quantos anos de cadeia você pega por jogar papel no chão, por fumar, por cuspir no chão, gente, cantar, é proibido cantar em Singapura, olha que exagero, que coisa ridícula, tá, mas, é um país fantástico pra ser visitado. Quando você for pra lá, leia muito sobre Singapura, se você quiser conhecer, aliás, qualquer país da Malásia, leia bastante sobre aquele país, antes, ah, vou pra Malásia visitar Kuala Lumpur, ou vou pra Singapura, ou vou pro Japão, muito cuidado, leiam sobre as leis do país, porque você pode entrar de gaiato. Quando você pensa, assim, que você tá indo numa boa, que você tá fazendo uma coisa que não vai ter problema nenhum, tem problema, sim, e pode ser muito grave, você pode se dar muito mal, muito cuidado com isso, gente. pra viajar do Rio de Janeiro pra Singapura, você vai gastar mais ou menos, eu gastava naquela época, perdão, eu gastava naquela época, coisa de 15 a 20 dias, né, e houve uma pergunta em um vídeo antigo meu, assim, e sobre abastecimento? Daqui pra Singapura, dá pra ir de uma vez, tá, existe tanques pra ir o suficiente no navio, mas pra ir daqui pro Japão, não, e você tem que parar em Singapura, por acaso, pra reabastecer, é uma parada tática, tá, logística, né, pra você reabastecer com alimentos, com combustível, com água, depois prossegue a viagem pro Japão, mas pra Singapura dava pra ir de uma vez, sem problema nenhum, tá, é uma viagem longa, naquele tempo o navio desenvolviu umas 12, 12 milhas por hora, que seriam 12 nós, né, um nó é igual a uma milha por hora, lembrando que eu tô falando em milha marítima, que são 1852 metros, é diferente da milha terrestre, que são 1663 metros, mão inglesa, Singapura é um país de mão inglesa, a mão inglesa é uma coisa muito interessante, gente, ela mexe com a cabeça da gente, quem nunca esteve num país de mão inglesa, e não está acostumado com esse processo, a mão inglesa, ela inverte tudo, não inverte só a posição do motorista do carro não, ela inverte a mão da rua também, você sempre vai estar com a impressão que está na contramão, você vai estar sentado no banco, aonde normalmente aqui no Brasil fica o motorista, e o motorista vai estar sentado lá, o volante fica do lado onde aqui é o carona, ou o passageiro, então além de você estar no lugar errado, você vai estar com a impressão que você está na contramão o tempo todo, outra coisa, quando você vai atravessar a rua, você já está tão acostumado aqui no Brasil, que você nem percebe, mas aí quando você vai lá em Singapura, ou na Inglaterra, que também é um país de mão inglesa, parece que o Japão também tem mão inglesa, e você vai atravessar a rua, você sempre olha para o lugar errado, até você passar algum tempo lá e se acostumar com essa mudança, dá um tilt no teu cérebro, dá uma coisa estranha, é que você olha para o lugar errado, você vai atravessar a rua, você olha para um lado e o carro vem atrás de você, você toma um susto, então muito cuidado quando vocês forem lá, porque essas coisas, vocês vão ter essa experiência, dentro do carro eu chegava a rir de nervoso, porque caramba, a impressão é que eu estava na contramão o tempo todo, e sim, eu sempre olhava para o lugar errado, antes de atravessar a rua, na Inglaterra tem um porém, na Inglaterra tem uma coisa muito bacana, que se você botar um pé para fora do meio fio na rua, os carros param imediatamente, até que você atravessa, teve um colega meu que ficou brincando, de botar o pé, ver os carros pararem, depois tirar e os carros continuarem andando, dele uma bronca, dele um esporro, cara, deixa de ser idiota, respeita a cultura do país, isso é excelente, isso é ótimo, isso é para a gente aprender, isso é para a gente adotar, isso devia acontecer aqui, você bota, aqui em Friburgo acontece, se você vai atravessar, no lugar que tem faixa, mas não tem semáforo, que não tem sinal, você bota o pé na rua, os carros param para você, alguns não, não vou dizer que são todos, mas a maioria dos carros, eles obedecem, você tem que atravessar na faixa, se não tivesse semáforo, você pisou no chão, o carro para, e te dá a passagem, isso acontece aqui em Friburgo, em Nova Friburgo, por quê? Friburgo teve uma colonização, na maioria europeia, veio muita gente da África também, mas a maioria da colonização aqui é Suíça, então vocês têm uma ideia, de como é a cultura desse povo aqui, vem das colônias, a família Caçuda aqui é muito famosa, que ensinou inclusive, o Friburguense a plantar tomate, quando eles vieram para cá. Bom, voltando a Singapura, eu falei sobre as chubatadas, falei sobre a mão inglesa, mas digo que Singapura é um lugar muito bonito para se visitar, é um lugar onde você pode andar duas horas da manhã em qualquer lugar, sem ter problema, a prostituição lá é proibida, a homossexualidade lá também é crime, é proibido também, você pode ser preso, aqui no link da descrição, então vocês vão ver todas as multas e as penalidades que podem acontecer, caso aconteça esse tipo de coisa. Mas, mesmo a prostituição sendo proibida, eu vi, eu vi, numa feira lá em Singapura, quem viu aquele filme, A Última Tentação de Cristo, vai lembrar dessa cena, onde tinha uma portinha, com uma fila, onde várias pessoas iam entrando, tinha uma mulher deitada lá, a pessoa pagava, ia lá, resolvia a situação dela, saía, ia a outra, ia lá, resolvia a situação dela com a mesma mulher, o tempo todo, depois aquela mulher trocava, ia a outra, ia assim, e assim, e lá na feirinha de Singapura, eu vi uma portinha assim, ainda não tinha assistido A Última Tentação de Cristo, eu não sabia do que era, e eu fiquei curioso, falei, caramba, tem uma fila ali com um monte de gente esperando a vez, o que seria isso? Eu entrei lá, sem entrar na fila, eu entrei lá para saber o que era, aí quando eu cheguei na mesa para perguntar o que era lá, todos eles falam em inglês, em Singapura, todos eles falam em inglês, e me disseram, não, vai para o fim da fila, e eu com o rabo do olho, eu olhei e vi o quarto com a mulher deitada lá dentro, eu entendi, caramba, isso aqui é um prostíbulo, e é uma coisa assim, meio que underground, meio que escondida, ou parece que passa um pano, eu não sei, mas que é proibido é, ou era, eu não sei se hoje ainda é, e é uma viagem que eu recomendo pela beleza do lugar, todas as famosas pulau, que tem lá, pulau é como eles falam ilha, no idioma deles, de Singapura, então tem praias lindas, tem lugares lindos para se visitar, e tem os vários povos que vivem lá, tem os chineses, tem os indianos, tem os malaios, e tem os singapurenos, existe uma hierarquia, em ordem de quem tem mais posses financeiras, parece que os chineses, naquela época, eram os donos, do dinheiro lá em Singapura, certo? O lugar mais fácil, de você fazer compras em Singapura, é o chamado People's Park, que é, assim, uma espécie de shopping center, mais parecido, ou mais parecido, com um shopping center, convencional, aqui na nossa área, tá? Esse shopping center, People's Park, ele tem uma característica, bem interessante, você é obrigado, a pechinchar, tá? O que que é isso? É você, tem que barganhar, se você comprar, o que você quiser lá, por exemplo, um aparelho de som, pelo preço que tá lá escrito, você vai pagar quatro vezes o valor dele, porque eles já aumentam o preço, bastante, porque eles sabem que você vai pechinchar, então você fala assim, não, tá muito caro, eu não quero, aí ele te chama de volta, vem cá, aí ele pega uma calculadora, te mostra assim, aí pergunta, everybody happy, everybody happy, ele bota lá a quantia que ele te oferece, everybody happy, ele abaixa o preço, aí você diz, não, não, thank you, não, obrigado, obrigado, aí você vai indo embora, ele, não, não, come on, bota aqui quanto é que você quer, ele fala em inglês com você, tem que falar em inglês pra ele lá, hein, bota aqui quanto é que você quer, aí você bota, ele, não, 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 aí vocês vão chegando a um acordo, até que vocês se entendem, você compra aquele produto, o People's Park é o único shopping center em Singapura que tem esse tipo de procedimento, em nenhum outro lugar na Singapura que venda aparelhos eletrônicos, em nenhum outro shopping, principalmente nos indianos, não barganhem, vocês vão passar vergonha, eles vão perguntar assim, como aconteceu com algum colega meu lá que me contou, né, falou assim, brasileiro pobre, isso aqui não é People's Park não, gente, aqui tem que ter dinheiro pra comprar, entende, então, se vocês forem a Singapura, People's Park é o lugar indicado pra fazer compras, mas não esqueçam, tem que pechichar, senão vocês vão pagar quatro vezes o valor que seria normal, tá bem, então eu vou deixar os links todos aqui, pra vocês pesquisarem sobre as leis de Singapura, sobre as multas que acontecem por lá, certo, o caso do americano de 1994, que levou chibatadas por ter pechado o carro, o caso dos alemães de 2015, tá bom, e o caso do, o tipo de penalidade do enforcamento, né, a anistia internacional anda em cima de Singapura direto, e eu não sei a quantas andam as leis de Singapura atualmente, mas como todo país da área da Malásia, daquela área lá da Ásia, nunca, mas nunca levem nada pra lá que pecem pra você levar, se ele diz, ah, isso é remédio, a minha irmã, não, não levem, peçam desculpa, mas não, gente, não, me perdoa, mas eu não levo nada pra ninguém, não levo, me desculpa, mas eu não levo, dá uma desculpa qualquer, inventa, ou diz não logo direto de uma vez, tá, e ó, não entra, não entra nessa, porque você pode se dar muito mal, é desumano fazer isso? Pode ser, mas você está se protegendo, e antes, você, do que a outra pessoa, né, você não vai se arriscar, chegar lá e estar levando droga sem saber, como acontece, só tem, tem até programa na televisão, que mostra isso no aeroporto de Chicago, aeroporto de Nova York, aeroporto de Los Angeles, onde você vê o trabalho da Polícia Federal, e a pessoa sempre diz, eu não sabia, eu não sabia, tem gente que chora, chora, eu não sabia que eu estava levando isso, mas vai preso da mesma forma, e se for em Singapura, gente, vai pra Forca, pensem bastante nisso, então era esse o assunto que eu queria trazer pra vocês, inscrevam-se nos canais da Resistência Científica, eu me orgulho a fazer parte dessa família da Resistência Científica, todos os links estão aqui embaixo, deixem o like, ou o dislike, se não gostaram do vídeo, tá, um abraço para todos, até o próximo vídeo e, tchau, 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 tchau.